a esconderijo não é aquele negócio que tem que abrir geladeirinha aí e ai meu deus como é que isso isso ali tem e se eu fizer mais uma missão eu ganho 55 mil pontos e aí você ganha meu parabéns pegar seu pênis pés que uma arma de fogo é rio eu tô tentando fazer isso aí já desde que eu comecei a jogar e não pesquei nenhuma rio se eu te mamar eu engasgo ela depende né o que depende já depende do dia é hoje tá frio aqui né então aí tá escondido e aí você pode rasgar com pelo que é isso aí pelo amor de deus ali tem gente lá atrás ó cadê ele até o cara que disse agora hein derrubei um cara eu acho que eu sou caindo aqui agora tem outro vindo lá atrás aqui ó tem uma caixa aqui ó deixa o vini abrir essas caixas aqui ó e ele está lá fazendo a nossa eu quero muito obrigado e aqui ó chapazinho de nada valeu meu lindo obrigado pelos três meses no príncipe tamo junto a gente tá aqui hein cíntia 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 abriu ali a caixinha abrindo tô abrindo tô abrindo tô abrindo e precisa brincar caixa aqui é tem eu acho que tem maquinazinha de gelo aqui também e eu abri três falta pouco aqui ó isso aqui é uma maquininha de gelo ó E aí E aí e é uma caixa que eu vim não sei que tipo de caixa precisa é baú ou caixa é caixa de gelo não é caixinha de gelo tá e falta mais uma só mano tu abriu a de coisa aqui no meio abri tudo falta uma Cíntia vem aqui Cíntia e vamos fazer festa aqui ó tem mais uma não tem mais uma não ué carol ó tem um chute de cinco vem se recuperar Cíntia vem se recuperar onde você tá indo Cíntia você passou do meu lado Cíntia não eu tava indo ver se eu acho o negócio que o vinho tem que abrir e tem que matar o urubu peraí ah 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 ele foi embora 3 segundos no veículo é tem que voar não consegue né mas é isso não consegue né mas é isso caralho falta só mais um não é possível mais caralho caralho tem que... eu não achei mais nenhuma visitar pontos denominados oh Hilo você tá usando... tem mais algum carrinho aí? ah deixei cair mas tinha um outro aí dentro oh Cíntia você quer ir comigo? eu vou fazer o do... de visitar o bagulho vamos vai marcando aí os lugares pontos denominados então a gente vai ter... não a gente vai... vem pra cá que a gente vai em direção a safe não... aqui porra decide meu amor caralho aqui... ali... vamos ali puta que pariu viu vê se tem bastante gasolina no carro se não tem que trocar ai agora a gente vem pra cá ai agora a gente vem pra cá porra o que que anda não entra na porra do discord safado? puta que pariu você mandou a gente pra torres? a gente só vai passar meu deus do céu depois a gente vai pra lá como você quer passar em torres? meu deus do céu você é uma jumenta é só pisar aí um bocadinho aí que já conta não tá contando sim a gente tá tomando bala pra caralho sua mula porra custa a gente voltar a 5 lugares que não tem ninguém na porra do mapa? é difícil né? é difícil? tá de brincadeira a gente tava num lugar mais deserto do mundo porra não dá não mano é muito burra quebra aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui não vai contar missão pra você já fiz daí como que fala aqui no jogo não apontou não apareceu nada pra mim Cintia coloca que é o próximo vai Cintia vamos o azul já tá marcado não tô vendo nada de azul véi ai o azul na tua frente tá maravilhendo essa porra tá maravilhendo essa porra ali volta um negócio pra você abrir olha não contou não véi tá aberto agora o final não tinha um outro lá atrás ai 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 ó mano não tá contando essa porra de cidade pra mim não mano tá contando pra tu nem sei onde tá essa missão mais pronto já tá quatro já já quatro já já quatro e agora vamos aqui 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 aonde azul azul lá ó acabou gasolina pega outro carro aqui não tô indo pro amarelo não tô saindo pro amarelo ué o azul pra mim tá lá ah tá tem outro azul lá ó ué a gente não acabou de sair dessa cidade não? não pra lá pra frente os cara tretando a gente passeando véi de carro é foda né mano ai que time bom tá morto o sasky o sasky tá morto rRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAQ Matei a fundação, falta mais um Tu ganhou a skin do The Rock lá? Ai, caralho Desce, desce, desce A gente morre, não tem importância Cara, eu acho que essa porra não contou pra mim, mas tudo bem Contou pra você? Temporada Ah, deve ter contado, porque não tá mais aqui Demorou, vamos ajudar os moleques Morre não, rapaziada, que a gente tá chegando Mas Esperar pro nosso time aqui Sai, sai, sai Explodiram o nosso carro, Ryo, agora ferrou tudo Não, sobe aqui Tamo ferrado Nós também A gente tá tomando muito tiro aqui também A gente tá muito longe, então nada Eu vou morrer Só construir, vai, papai te ensinou a construir Vai lá Ali, ó O negocinho Vamos Vem, vem, vem Eu pego um, você pega o outro Deus, os caras não param de seguir a gente A gente tá trazendo um monte de gente É isso, rapaziada Não é demorable, você vira aí Oxi Caralho, o bagulhinho gabulou Mano, é foda. Por que que bugou? Joguei um negócio na minha frente aqui e não contou o... O grabi-drabi aqui. Dois squads ali. Eu falei que a gente tava trazendo um monte de gente. Alguém me vendo, porque tão me dando tiro. Dobrou só um só. Bora lá. Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem um só não. Não, não. A gente acabou de destruir um. Não, ali tem mais gente. Olha lá. Tô vendo três. Vai deiteir um. Bora, 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 bora. Puta, lute pra caralho, hein. Deus abençoe. Calma aí, rapaziada. Só não mata os amiguinhos, hein. Um deitou, hein. Falta mais um. Tem gente aqui, eu acho, ainda. Aqui dentro? Descantei, não. Tem aqui, ó. Sim. Bora, 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 bora. Safe. Caralho, essa SMG aqui é pesada, velho. Ah, eu nem peguei. SMG nova? Ah, se fuderam, né. Vieram atrás de nós. Tomando seus cus aí, seus otários. Pior que foi mesmo ali a construção que eu fiz ali. Na esquerda. Salve, TKG. Satisfação. Salvamos eles, Hiro. Salvamos, salvamos. Dandão, você é meu herói sempre. Vini, Cintia, vem aqui rápido, rápido. Todo mundo junto, todo mundo junto, rápido, 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 rápido. Cintia não gosta, Cintia não gosta, pelo amor de Deus. Desumilde. Lerda pra caralho. Tem um cara aqui na frente aqui. É, tá, por favor. Tive uma doce. Porra, você tá de brincadeira. Tanto de loot que tinha ali, velho. Você não pegou? Não, eu peguei só a munição. Eu ia pegar aquela... Aqui na minha frente, rapaziada. Deitei não, deitei não, mas eu dei muito dano. Eu peguei, peguei, peguei. Vem, rapaziada. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. Vem, vem, vem comigo. Vem, vamos aqui. Minha ananha atrás da gente. Tem um cara aqui embaixo de mim. Danilo matou um cara embaixo. Matei. Tem um cara aqui, Cíntia. Acabou. Boa, galera. Caralho. Eu golfinho no Cíntia. Matei dois, Danilo. Matei. Matei dois. Cara. Nem sei onde não, mas eu matei. Como assim eu ganhei só 4.000 de XP, velho? O que é esse tipo de bagulho que eu fiz? Caralho, eu fiz uma parte de missão, mano. E aí E aí E aí